Um lavador de veículos construiu quatro carros com modelos semelhantes ao minibuggy e um transformers usando papilão, fibra e peças retiradas de carros, motos e bicicletas. Jocinei Oliveira, de 42 anos, é dono de um lava-jato em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, e constrói as máquinas sustentáveis por hobby. O trabalhador contou ao Jean que construiu o primeiro carro em 2016, com o tempo, foi aperfeiçoando o trabalho. Tudo é feito de forma artesanal, tudo em casa mesmo. Os moldes são feitos por mim. Eu crio o design no papel, faço os moldes e depois monto. Em alguns, coloco o adesivo de marcas de carros presentes no mercado para enfeitar, explicou. O carro mais recente criado por Jocinei começou a ser construído há oito meses e ficou pronto na última terça-feira, dia 27. O veículo custou cerca de seis mil reais e é o xodó da família. Já vendi alguns dos que fiz, mas esse construí para ficar comigo. O Rubel também não tenho coragem de vender. Montei ele para ser a logomarca do meu lava-jato, contou. Espero que tenha gostado do vídeo. A qualquer momento eu estarei de volta. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho